Quem Sou Eu As Estrelas Arirão Fez Meu Coração Cantar Não Por Causa Do Que Fiz Mas Fez Tudo Por Amar Não Por Causa Do Que Sou Mas Por Tudo Que Tu És Eu Sou A Flor Que Desvanece Quando O Som Já Se Vai Plantar Quem Nos Te Pede As Forças Ele É Nosso Amor E Sua Coração Do Novo Explorando o Chapo E Levando Os Coro Do Carumel E dizes que eu sou Eu sou Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Quando o meu pecado fez Vivo em olhos com amor Dando chances pra contar Quem sou eu? Quem sou eu? Se é quem acalmar Quem o faz e dispersar Que acalmar em mim Não por causa do que fiz Mas fez tudo o que me apaga Não por causa do que sou Mas por tudo o que tu és Eu sou a flor que desvanece Quando o sol se levanta E nos deve esforçar Lembrando a sua cruz Mas sim O ouro espalhando Chamo E levando a sua Lá quando E dizes que eu sou Eu sou a vô que desfalece Quando o sol se levanta Que tu te queres gozar Eleva-se em uma coisa assim Tu ouves mais chato E o Senhor transforma o valor Me dizes que eu sou Eu sou o Teu Eu sou o Teu Senhor Eu sou o Teu Eu sou o Teu Senhor Eu sou o Teu Senhor Deus ajuda Eu sou o Teu Senhor Eu sou o Teu Senhor